O que tu faz pra selecionar quem vai entrar no teu canal, seja como o Fit ou até o próprio Pedro e o Pablo que entraram posteriormente fixos, né? É, o Fit eu acho que é uma troca meio que natural. Às vezes vai de necessidade, então estamos fazendo um trabalho específico que precisa desse tipo específico de pessoa, então a gente vai atrás de alguém que possa fazer isso. Às vezes tem a ver com querer apoiar a pessoa, eu citei o Rodrigozinho com ele, foi exatamente isso, eu já conheci o trabalho dele. Eu achava as músicas dele muito, muito, muito loucas, achava que ele tinha uma estética musical que ninguém fazia aqui no Brasil, pelo menos do que eu conhecesse. Que me lembrava muito o Kanye West, que é um artista que eu acho o trabalho dele muito foda e revolucionário dentro da música. E aí eu ouvia as músicas e falava, nossa cara, muito louco, vamos fazer um Fit, aí eu participei de um álbum dele. E aí eventualmente uma coisa levou a outra e eu falei, pô cara, tá afim de cantar lá, fazer alguma coisa dentro de sete minutos. E aí ele topou, porque eu queria que isso acontecesse, eu queria que as pessoas pudessem conhecer o trabalho dele, que as pessoas pudessem consumir a arte dele. E também muitas vezes é por proximidade mesmo, são pessoas que acabam tendo um relacionamento positivo com a gente. Por exemplo, a Felícia Rock faz colaboração com a gente já faz muitos e muitos anos, então sempre que tem alguma oportunidade é falar, pô, vamos colocar a Felícia aqui, porque ela sempre fecha com a gente e agrega muito as músicas que ela participa. Mais ou menos é tipo um caminho indo por aí, entendeu? O Pedro e o Pablo são primos, basicamente. O que aconteceu? Os dois, eles eram meus amigos. O Pablo, ele é meu amigo mais antigo, assim, dos moleques de sete minutos, né? A gente se conhece desde a quinta série, eu acho. A gente estudou junto a vida toda. Ele, eventualmente, me ajudava com algumas produções que eu fazia pra sete minutos. Ele participava dos backgrounds dos vídeos, sei lá, segurando uma câmera, ou ajudando a fazer isso, ajudando a fazer aquilo. O Pedro também era meu amigo, eu conheci ele porque a Júlia era minha amiga e ele era irmão da Júlia. E aí, conforme a gente foi expandido, sete minutos, a gente pensava de pessoas trabalhando com a gente. Então, o Pablo trabalhava com a gente já nessa parte de background, ajudou a escrever algumas letras, esse tipo de coisa. Até que chegou um momento em que eu queria expandir mais e eu achei que seria mais interessante se a gente tivesse mais vocalistas nos sete minutos. E aí eu chamei os dois pra entrarem, expliquei como seria, expliquei como que ia funcionar, todo mundo topou. E aí, é a história.